Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sexto domingo do tempo comum e neste ano de 2021 nós ouvimos o evangelista São Marcos, ele nos acompanha, nós aprendemos a ser discípulos e discípulas do Senhor tentando descobrir quem é ele, quem é este homem que nós seguimos. A identidade de Jesus torna-se uma espécie de segredo, segredo messiânico, revelado por Deus àqueles que o seguem. Quem é Jesus é a grande pergunta deste ano e aos poucos acompanhando os seus passos, vendo como ele vive, onde ele está, a quem ele se dirige, as coisas que ele faz e fala, é que nós vamos descobrir também quem somos chamados a ser. Nós não podemos dizer que somos discípulos se nós não fazemos como ele fez, vivemos como ele viveu. Este é o grande desafio deste ano. Ainda estamos no primeiro capítulo do evangelho de São Marcos e hoje vemos o terceiro dos milagres. O primeiro, vocês se lembram, há duas semanas foi a libertação de um homem que estava possuído pelo demônio numa sinagoga e o segundo, a semana passada, foi a cura da sogra de Simão, Pedro. Jesus vai até onde ela está, prostrada, doente, toca e ajuda ela a levantar, pega ela pela mão e ela levanta e imediatamente ela começa a servir. Hoje nós temos um terceiro milagre, um milagre que nos lembra muito e nos faz pensar a respeito do modo como vivemos nossa religião. E é importante que assim o façamos. A lepra era considerada pela religião do Antigo Testamento como uma chaga que definia como seria a vida da pessoa que a tinha. O leproso deveria rasgar suas vestes, deixar o cabelo crescer, cobrir a barba até o bigode com uma máscara, porque achava-se que a lepra era transmitida pela saliva, ficar fora da cidade e quando visse alguém passando gritasse, leproso, leproso, impuro, impuro. Ele era considerado impuro, ele tinha aquela doença porque algo havia feito por causa de algum pecado. A religião misturada um pouco com o baixo conhecimento sobre higiene e medicina fazia com que aquelas pobres pessoas acometidas por aquela enfermidade estivessem excluídas do convívio social. E assim viviam na beira dos caminhos. E como Jesus no seu ministério vai a Galileia, aquela região onde havia pessoas muito pobres, era uma região de passagem entre a Europa e o Egito, então muita gente viajava por lá e os doentes mendigos viviam pelo caminho a pedir uma esmola. Lá haviam também pastores de ovelhas, pescadores, pessoas pobres e simples. E é lá que Jesus inicia o seu ministério. Este leproso vem até ele, se ajoelha, se aproxima e nesse momento ele quebra a lei, a lei religiosa. Ele não podia se aproximar de ninguém, ele deveria de longe gritar impuro, impuro, mas ele se aproxima do Senhor, se ajoelha e diz, se quiseres podes curar-me. Jesus compadecido estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Aquilo que para nós parece tão bonito para o povo daquele tempo foi bem feio. Jesus ao aproximar-se e tocar no leproso, ele mesmo de acordo com a lei se torna impuro. Jesus fez algo que não poderia ter feito. Ali naquele encontro, duas pessoas quebram a lei. O leproso que se aproxima e Jesus que o toca. E naquele toque, a verdadeira lei, ela torna-se evidente, a lei do amor. A lei da proximidade, da acolhida do outro, do bem querer, da salvação. A lei que eleva o que está caído, que restaura sua dignidade, que o traz de volta ao convívio público, que dá uma nova identidade àquele homem que havia sido excluído. Jesus quebra os parâmetros religiosos do seu tempo, as expectativas morais da sua época. Ele se torna impuro para purificar o que estava impuro de fato. Jesus nos ensina um pouco mais sobre ele. Nem sempre nossa maneira de pensar está correta. Nem sempre o meu modo de ver o mundo é o correto. Às vezes, Deus intervém em nosso favor, fazendo o que ninguém imaginava. Perdoando quando eu não mereço o perdão. Dando-me uma nova chance quando o mundo diz que eu não deveria ter. Jesus é aquele que nos ama, nos acolhe, nos quer ver de pé, purificados, livres para viver plenamente. O desejo de Deus é a vida do homem. Esta é a glória de Deus. O homem vivendo plenamente, diz Santo Irineu de Leão. É desejo de Deus que nós tenhamos vida. São Paulo, ao falar com os coríntios, havia muitos problemas religiosos, porque os judeus eram proibidos de comer as carnes oferecidas aos ídolos. E em lugares pagãos, toda carne, todo açougue, vamos dizer assim, daquele tempo, era de carnes oferecidas aos ídolos. E aí São Paulo e eles decidem, olha, não há problema comer essa carne, mas alguns são mais fracos na fé. Então, não vamos escandalizá-los. O desejo de São Paulo é que todos estejam firmes na fé. Por amor a todos, ele até modifica algumas coisas, para que todos estejam bem, todos estejam unidos. Não a vontade dele, não aquilo que ele sabia ser o certo, mas aquilo que fazia bem ao outro. Porque não quebrava a lei e nem a vontade do Senhor. A carne, aquilo que comemos ou bebemos, não faz tanto sentido assim. São Paulo se preocupava com a sanidade, com a unidade, com o bem-estar da comunidade, com a salvação de todos. E essa deve ser a nossa preocupação. Que todos conheçam o Senhor. Ele que no batismo nos tocou, tocou no impuro, no pecado original que tínhamos e nos curou, nos elevou, nos deu a possibilidade de verdadeiramente viver. No sacramento da penitência, ele assim o faz. No sacramento da eucaristia, ele também nos toca. Mais que isso, ele entra em nós. Quer ser parte da nossa vida. Peçamos ao Senhor que, mais uma vez, ele nos toque e cure a lepra da indiferença, a lepra da intransigência religiosa, a lepra do julgamento, quando julgamos os outros que estão errados ou certos, que ele cure esta lepra de nós, que afaste de nós tudo aquilo que nos impede de enxergar o outro como o nosso irmão. Nestes tempos nos quais estamos tão divididos, nos quais temos tantos inimigos, que o Senhor nos purifique, nos ensine a amar, que estejamos com Ele, que sejamos um com o Senhor Jesus, que ama a todos, que veio para que o mundo seja salvo. Deus, que nos ama, que está conosco, nos ensine também a amar, a viver verdadeiramente a nossa religião, buscando o Senhor de todo o coração, amando a Deus e amando-nos uns aos outros. Amém. Fiquemos em pé, queridos irmãos, irmãs e irmãs.